E aí gente, tudo bem com vocês, amores? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o tour pelos meus produtos de cabelo, tá? Então eu espero muito que vocês gostem e se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, amores, antes de começar pelo tour aqui, mostrando pra vocês todos os produtos capilares que eu tenho, eu já quero te convidar a você se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Enquanto você se inscreve, eu vou tomar um pouquinho de água. Já se inscreveram? Então vamos lá pro vídeo. Bom, meninas, eu vou mostrar pra vocês, tá? Os produtos que eu tenho. Bom, vocês já sabem que eu trabalho com isso, eu faço sempre resenhas pra vocês e tudo mais. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que o consumismo não é legal. E como eu já recebo muito produto, eu passei a não comprar tanto produto, a utilizar os que eu tenho e um e outro que eu compro pra resenhar pra vocês e tudo mais, tá? Então o que vocês vão ver aqui, a maioria, digamos que 90% do que tem aqui é produto que eu recebo das empresas pra me testar, pra me resenhar pra vocês se eu gostar do produto, tá bom? Então, é isso aí. Falado isso, eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu tenho. Com o passar do tempo, eu fui cada vez mais diminuindo a quantidade de produto que eu tenho, que eu compro. Sem contar que eu sempre, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu levo, faço uma... Eu separo vários produtos aqui e levo pra ela. Lá tem minha mãe e duas irmãs que precisam, né, utilizam produto de cabelo e eu costumo sempre fazer a limpa e levar. Lá no Instagram, eu também faço alguns sorteios pra vocês, então, arrobaandreamonteiro02. Me segue por lá pra você estar por dentro, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Basicamente, eu tenho produto em dois lugares, tá? Eu tenho produto aqui nessa estante, ó, como vocês estão vendo. E eu tenho produto também aqui, ó, nessa estante que eu recebi da Naturale, tem meu nome ali, hashtag Andréa Monteiro, de bambu e tem embaixo aqui também. É, tem resenha de tudo aqui no canal, então, é só vocês darem uma olhada lá. Bom, aqui, eu tenho esse olhinho aqui que eu uso no cabelo da Esté, cacheado. Aqui, eu vou mostrar os finalizadores que eu tenho aqui na frente. Vocês também podem perceber que algumas coisas, algumas máscaras, eu tenho duas, porque é a que eu gosto e que dá muito resultado e eu sempre reponho quando acaba, tá? Então, eu peguei os primeiros produtos aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, eu tenho dois Absolut On, é o mesmo, só porque esse aqui tá sem a tampinha vermelha. Esse produto aqui, ele tem 12 benefícios, é uma máscara em spray e ele também é um levin, então, dá pra você usar ele sem enxágue, como máscara, como levin, tem proteção térmica e 12 benefícios. É maravilhoso os produtos da Prohal. Eu também tenho o Absolut Oil, que é lançamento da Prohal, que é, faz parte dessa linha, por isso que é Absolut On, Absolut Oil. Esse aqui é um serofinalizador com proteção térmica, que é maravilhoso pro cabelo. Tem blend de silicones e óleo de argã. Inclusive, a resenha dele vai em breve pro canal. Eu também tenho esse aqui, que é o SOS Extreme Repair. Esse é da Perfect Lease, tá? Esse aqui, ele é um finalizador, ó, ele é um finalizador assim, bifásico e ele tem 15 benefícios, como vocês podem ver, ó. 15 benefícios. Ele é um recondicionamento bifásico. Gente, mas esse produto é simplesmente perfeito. Eu também tenho esse levinho aqui, que é da Cresce Pelo, é importado e é maravilhoso. É um dos melhores levinhos que eu já testei, uma linha fitoterapêutica, desenvolvida só com produtos naturais, pra fortalecer e crescer o cabelo. E eu já testei aqui no canal a linha deles de crescimento. E, gente, funciona muito, cresce sim, todo o cabelo 100%. Eu tenho o shampoo e condicionador Extreme Repair, da Prohal. É o kit reconstrutor deles. Eu também tenho a máscara. Esse kit tem colágeno hidrolisado e óleo de macadâmia. Diz que é um tratamento pós-química, que é uma linha pós-química mesmo. Eu também tenho o shampoo e o condicionador deles nutritivo, que é o Biomase. Também tenho máscara, aliás, eu tenho duas máscaras dessas. Eu tinha duas da Extreme Repair, mas uma já acabou. Essa daqui tem óleos vegetais, blends de proteínas e vitaminas. Promete hidratação profunda, brilho intenso e tem aquela ação rejuvenescedora. Eu tenho também a linha de manutenção da Naturale, shampoo, condicionador e levin. É o kit home care, indicado pra todos os tipos de cabelo. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal vai lembrar que eu era usuária da Progressiva Naturale. Ainda sou, tem uma Progressiva Naturale aqui, ó. Ela é maravilhosa, ela é sem formol, ela é orgânica, tem vários componentes bacanas na fórmula. Tem resenha no canal aí. Eu também tenho esse condicionador aqui, que ele é de Lotus e queratina. É do kit home care. Eu tinha o shampoo, mas acabou. E eu tenho o levin ali e o creme de tratamento. Vou mostrar pra vocês quando eu estiver do lado de lá. E pra acabar, essa parte aqui, eu tenho um condicionador da Cresce Pelo, que é maravilhoso, fitoterapêutico. Lembra que eu mostrei o protetor térmico? Então, o tarzinho dele, o meu shampoo deles acabaram. Mas eu preciso repor, tanto é que eu tenho duas máscaras Cresce Pelo que eu gosto muito. Tenho esse reconstrutor líquido aqui, que ele é anti-emborrachamento. É o SOS, repositor de massa, anti-emborrachamento e cauterizador de cutículas, tá? Ele tem óleo de coco, colágeno e queratina, hidrolisada. Bom, meninas, eu já voltei aqui. Bom, meninas, eu voltei os produtos aqui pra mim ficar mais fácil pra arrumar depois. Se não é muito produto fora e aí dá trabalho. Deixa eu vir logo pra esse lado de cá, esse cantinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui eu tenho esse kit aqui, que é o kit home care da Progressiva Fuse Brush. A Progressiva tá do lado de lá, depois eu mostro pra vocês. E ele vem em 12 unidades, que é o tratamento finalizador nutritivo. Ele é assim, ó. Ele é um sachêzinho de tratamento que você utiliza depois que você faz a progressiva, tá? Deixa o cabelo desmaiado, maravilhoso. Eu também tenho aqui o novo Levitam Vitaminas. Antigamente era Levitam Ré. Agora é Levitam Vitaminas, né? Esse daqui é pra cabelos e unhas. Inclusive, já tem resenha no canal. Esse aqui vem 30 comprimidos. Eu tô tomando, eu gravei pra vocês, ó. Falta um comprimido pra primeira cartela. Confira a resenha aí no canal, se você ainda não viu, tá? Aqui eu tenho a máscarazinha pequena da Mais Fios. Essa daqui, gente, ela é uma reconstrução, tem proteção total do ativo com tecnologia exclusiva de ativos encapsulados, tá? Tem óleo de coco, óleo de argã, tem queratina, tem pantenol, tem soja, chá verde e aloe vera. É muito boa. Tenho também essa daqui, que é a Vegan Ré. É uma máscara de biotina, é da Vegan Ré, a marca. E é maravilhosa, ela tem óleo de coco e biotina. Já vem falando, ó, que ela é de biotina, tá vendo? Ela é super construtora. Aqui também eu tenho essa aqui, que é a Naturale. Manteiga de bambu, é a manteiga da Naturale. Gente, eu nem tô mostrando os produtos por dentro, porque é muito produto e tem resenha no canal de tudo. Se você quiser ver uma resenha, pesquisa aí na busca do YouTube o nome do produto e o meu nome, Andréa Monteiro, na frente, que vai aparecer. Tem essa máscara aqui, que eu achei maravilhosa. Essa aqui é a máscara mágica, esse ali capilar, pode vir quente, que estou fervendo. Essa tem extrato de pimenta e óleo de amaranto. É a Efeito Rapunzel, ó, tá vendo? É maravilhosa, essa aqui é da Sol Dessas. Eu tenho duas Biomaze, que como eu falei pra vocês, que eu amo essas máscaras da ProHal. Essa aqui, gente, ela tem ação enjuvenescedora. É ótima pra quem tem química, por conta dessa ação. Ela tem óleos vegetais e blend de vitaminas e proteínas. Essa linha é liberada, tá? Eu esqueci de falar, mas shampoo, condicionador, tudo liberado. Eu tenho aqui, deixa eu pegar outra ali, duas Cresce Pelo, porque como eu falei, quando eu gosto bastante, eu tenho duas. E essas são que sempre acabam, eu sempre reponho. Aqui eu tenho três baratinhas, eu comprei pra resenhar pra vocês. Inclusive, usei só uma vez, tenho que usar de novo, porque eu amei esse cremezinho de tratamento aqui. É a máscara de hidratação profunda. Gente, é muito top, é um tratamento profundo da Neutrox. Baratinho, eu não lembro mais quanto que eu paguei. Aí eu também tenho esse Novex Anti-Age, que eu ainda não tinha testado e eu gostei bastante. Esse aqui foi R$11,89. E tenho também esse broto de bambu, que foi meio que decepção, porque... Assistam a resenha pra vocês verem melhor. Foi meio decepcionante, porque ele tem parafina líquida na fórmula. E vem falando aqui que é liberado, tá vendo? E eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo de resenha que ele tem parafina líquida. Teve umas meninas que falaram que o dela não tem e tal. Eu vou ver se consigo lembrar de mostrar nesse vídeo, quando eu terminar, que ele tem parafina líquida aqui, porque eu acho que assim não vai dar pra ver. Então, vamos agora pra essa parte de baixo. Já coloquei tudo de volta, agora vamos aqui pra baixo. Eu prefiro colocar logo tudo lá no lugar, gente, porque, já falei, depois fica cansativo pra voltar tudo. Então, eu vou ter que gravar mais uns três vídeos fora esse hoje. Então, é terminar e já correr pra gravar. Ano passado, no final do ano, foi muitos lançamentos que teve da... Como é o nome? Da Scala. Então, eu comprei todos os lançamentos. E eu dei muitos e ainda tem alguns aqui. Ó, esse de café verde e ucuba é maravilhoso, da Scala. Tem resenha no canal. Promete vitalidade e brilho. Esse daqui, gente, é o coquetel Brasil. Ele tem açaí, melaço de cano e manteiga de tucumã. Ó, ele tem várias cores. É muito cheiroso. E eu gostei muito, foi um dos que eu mais gostei. Mas só pra você ver, eu usei pouco. Aquele negócio que eu falei, quando você tem muito produto, você não vê, fica guardado ali e você acaba nem usando. Por isso que eu tô mais antenada nesse negócio de ter muito produto. Eu tenho que fazer outro limpo. Tem esse aqui que eu também gostei bastante. Esse aqui é o Dona Scala. Tem óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça. Todos os da Scala são liberados, tá, meninas? Tem esse aqui também, o pó tão desmaiado. Gente, vocês acreditam que eu nunca testei ele? Era pra mim ter gravado resenha, mas eu nunca testei. Eu comprei e ficou perdido aí, nunca testei até hoje. Nem compensa, mas já tem tanto tempo que esse bicho foi lançado. Aí eu larguei de mão. Então eu nem sei se ele é bom, não testei. Tenho esse aqui da MAP, gente. É uma máscara de ação profunda. É muito bom, eu gostei muito do resultado. Eu tinha shampoo e condicionador, mas acabou. Essa gelatina aqui, maravilhosa. Essa gelatina aqui é da Flat Me Bee. Ela é muito boa, ela é excelente pra cabelo que tá quebrando, danificado. Porque ela restaura o cabelo de forma poderosa. Na primeira aplicação você vê o resultado. Cresce pelo, já mostrei pra vocês. Essa daqui é a progressiva caseira da Estúdio Ré. É uma máscara intensiva, sem formoles, perfeito. Tem ácido lático e vinagre de maçã. Não é uma progressiva, só tem o nome de progressiva, tá? Mas é muito bom, o resultado dele é maravilhoso. Também tem essa aqui, que é óleo extraordinário. Pra cabelos muito ressecados da L'Oreal. É maravilhosa essa máscara, gente. Essa aqui é a nova, porque tem a outra, né? A outra acabou. E a outra, ela tinha uns brilhinhos mesmo, que parecia muito com purpurina dourada. Mas essa não tem, ela é só nessa cor aqui. Mas o resultado é o mesmo. Eu também gostei. Tem essa daqui, da Ox. Ai, eu já cansei. É tanto produto. Tem essa aqui, que é a nutrição intensiva da Ox. Tem vídeo recente no canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card pra vocês verem, porque ele tá bem recente. Tem essa aqui, que é a nova, com preços dias. É a misturinha da Pantene, lançamento. Essa daqui também é lançamento, a brilho extremo. Eu já gravei pra vocês a resenha. Em breve vai pro canal. Eu, inclusive, gostei bastante. Tá bem aprovada. Achei que deu muito brilho pro cabelo. Eu achei cara. As máscaras da Pantene tá 20 reais aqui na minha cidade. Ó, 19 e... 19,9. Essa daqui é a misturinha, que você mistura com ampola. Ou então você mistura com produtos capilares também. Aí, deixa eu pegar aqui as outras coisas do outro lado. Então, falta pra gente... Ai, pra gente ir lá pra... Pra estante de produto. Escala. As duas que eu vou mostrar agora, eu também amei muito. É a Nativa... Spy Naturalis da... Da Escala. Essa aqui é a de tangerina e de gengibre. Maravilhosa pra você aplicar na raiz. Depois que você faz o detox. Porque agiliza muito na purificação do couro cabeludo e tudo mais. Essa aqui é a de maracujá. Que também é incrível. Tanto o cheiro como o resultado. É muito bom. Eu amo muito. Essa máscara tá acabando. Ela tava no meu box. Eu uso ela muito como pré-pull. As máscaras da Escala, eu amo usar elas como pré-pull antes de aplicar o shampoo. Aqui eu tenho o creme de tratamento da Perfect Liss. Que faz par com esse condicionador aqui. Que eu já falei pra vocês, né? E o shampoo acabou. Esse aqui é o Advance. É aquele kit pra você fazer a manutenção do seu tratamento. Da progressiva. Depois eu vou mostrar a progressiva ali pra vocês. Ah, aqui tem o creme perdido. Que é o meu creme de queima gordura. O gel queima gordura que eu uso. Anticelulite. Sempre antes de malhar é muito bom. Essa daqui é a meu pudimzinho de coco da Salon Line. Eu não gostei pra cabelo que é com progressiva igual o meu. Ele espuma muito e não dá resultado nenhum. Realmente não dá resultado nenhum. Eu tenho esse aqui, gente. Que é do kit cronograma capilar da Weed Care. Tem a máscara nutritiva. Que é a Sete Olhos. É muito boa essa máscara. Eu gostei bastante. Ela tem semente de uva, moringa, macadâmia, amêndoa doce, abacate, coco e girassol. Tem a reconstrutora que é a Ethnic Brasil. Essa daqui, ó. Nenhuma delas tem produtos ruins. Elas são todas liberadas. Tem a hidratante também que tá lá do lado de lá. E agora nós vamos lá pro outro lado. Só faltou falar do poderoso carvão do Anovex. Foi até eles que me enviaram esse daqui. Ele é muito bom. Gostei bastante do resultado. Tava perdido lá no primeiro andar da minha casa. Achei ele ontem quando eu tava fazendo faxina. E eu usei ele pouquíssimas vezes. Ó. Quase não dá pra ver, né? Mas é muito cheiroso. Vou botar no box pra mim usar. Porque é muito bom pra fazer pré-pull e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho nessa estante aqui. Que eu já mostrei um pouquinho da estante, né, ó. Tem algumas coisas até embaixo dela. Tá vendo? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar essa parte aqui de cima. Aqui em cima eu tenho na frente alguns finalizadores. Vou mostrar primeiro pra vocês. Tem esse livinho aqui que ele é de elastina e lotus. É do kit Home Care. Daquele shampoo e máscara que eu mostrei ali pra vocês. Da Perfect Lise, ó. Tem esse finalizador que é o Finish. Esse daqui é da Prolise. Isso, é da Prolise. Tem esse daqui que é o uso fácil da Roveli Profissional. Tem a progressiva da Roveli ali também. O Botox também. Esse daqui, gente, ele é muito bom. Ele tem Panthenol, Ácido Lático, Luminicis, tem proteína do trigo e queratina. Ele dá um resultado muito incrível pro cabelo. Eu amei bastante. SOS, estabilizador de pH. Que é muito bom pra quem usa química. É muito importante utilizar esse tipo de produto. Porque ele vai estabilizar o pH do seu cabelo. Ele vai reconstruir, como aqui fala, ó. É um tratamento. Ele reconstrói a fibra capilar, restaura o brilho, elimina o corte químico. E devolve a maleabilidade pro fio. É uma emoção neutralizadora. Tem de várias marcas. Tem resenha dele no canal. Também tem a queratina em gel. Que é a queratina máxima carga de queratina. Promete uma recuperação intensiva. Essa daqui, ela é em gel e tem uma proteção térmica. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela é em gel, tá vendo? Esse daqui é um finalizador baratinho, defrisante, com proteção térmica. Reduz o volume, dá hidratação e previne as pontas duplas, tá? Esse aqui é da Nutritrate. Nutritrate. Tem ceramidas e ômega 3. É muito bom o produto com ômega 3. É maravilhoso pro cabelo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as progressivas que eu tenho aqui em cima. Aqui eu tenho a queratina da Naturale. Gente, é uma progressiva top demais. Só que ela tem FAMOL, porém é uma quantidade bem pequena. 0,000, um pouquinho lá. Liberada pela Anvisa e ela não ardeu a couro cabeludo. E o resultado dela é muito bom. Temos o shampoo. Ela tem queratina, por isso que o nome dela é queratim. Ela tem queratina hidrolisada e proteína do trigo, tá? Temos o shampoo. Deixa eu ver qual é o shampoo. Esse aqui é o shampoo. O shampoo tem extrato de algas marinhas e queratina hidrolisada. Esse daqui. E temos o passo 2, que é o alisante. Então, é muito boa essa progressiva. Eu recomendo pra vocês. Lembrando, gente, quem tem ENE no cabelo ou guanidina, não pode usar a progressiva que tenha FAMOL, porque senão seu cabelo vai derreter, tá? Não é compatível com o cabelo que tem ENE. Eu tenho também, ó, a Perfect Liss. Essa daqui é super conhecida e é maravilhosa. Ela tem um tratamento antifreeze. É a Advence. Tem também a Perfect Liss branquinha, da embalagem branquinha. Mas essa daqui é simplesmente maravilhosa. Ela é orgânica, sem formol, não dá fumaça tóxica, não arde couro cabeludo, nem nada do tipo. Tem resenha no canal completa. Eu amei muito essa progressiva. Eu super indico pra vocês. Também tenho essa daqui. Essa daqui é a Select Blonde, da Prohal. É a progressiva pra loiras da Prohal. Mas quem tem o cabelo tingido, principalmente de preto, pode usar, porque o pigmento azulado dela vai dar mais brilho pro cabelo e proteção pra cor, tá? Essa daqui, ela promete dar uma cristalização térmica. Tem colágeno hidrolisado, tem proteína. E ela tem açaí, óleo de coco e colágeno, tá? Aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês o que nós temos. O pó descolorante da Rovelle Profissional. É muito bom. Ele abre rapidinho, ele abre até nove tons, tá? E ele não amarela. Ele tem óleo de coco, macadâmica, mamilha e argã. Ele abre a cor, mas ele não deixa o cabelo estralando de ressecado, sabe? Tenho também esse daqui, que é o Botox da Let Me Be. É o Pro Repair Ultramase. Gente, é um dos melhores Botox que eu já testei. Eu amo muito esse Botox. Ele dá muito, aquele brilho no cabelo, dá um alisamento que nem parece que você alisou. Parece que você acabou de fazer uma hidratação de tão bonito que fica o liso. Tem também o Lifting Capilar. Esse aqui é da EFAC Cosméticos. É muito bom. Então, é excelente o resultado, tem resenha recente no canal. E eu gostei muito do resultado que ele dá no cabelo. É realmente incrível. Tem vários componentes legais. Dá uma olhada na resenha. Essa daqui é a máscara de tratamento, a Max Repair, também da EFAC Cosméticos. É uma reconstrução imediata. Dá uma ultra hidratação com efeito T. Gente, ela tem muito efeito T. Vocês não estão entendendo. Muito mesmo. Vou ver se eu consigo mostrar aqui um pouco. Ó. Ela tem muito efeito T. Tem resenha dela no canal. O cheiro dela é maravilhoso. O resultado é incrível. Lembra que eu mostrei pra vocês do kit Extreme Repair? Eu mostrei ali embaixo a shampoo e condicionadora que eu tenho a máscara. Esse kit Extreme Repair é da ProHal. É o kit pós-química deles. Tem colágeno, óleo de macadâmia e é um tratamento super maravilhoso pra cabelo ressecado. Recupera muito os fios. Dá uma ansiedosidade incrível pro cabelo, tá? Aqui também tem o passo 3 da Progressiva Perfect Lease. Passo 1, passo 2 e aqui o passo 3. Como vocês estão vendo, é uma máscara. Diz que é uma máscara em condicionador e que vai finalizar o cabelo, dá aquela hidratação que a gente precisa depois da Progressiva. Tem também, gente, o Butox da ProHal. Esse Butox é incrível. É muito bom. Eu gostei bastante dele também. Ele deixa aquele brilho bonito. Dura bastante. Dura como o efeito de uma progressiva, tá? Promete reduzir o volume. Dá uma revitalizada no fio. E tem covo azul, óleo de coco, colágeno hidrolisado e o ácido lático. E também tem o blend de proteínas e aminoácidos. Então, ele dá um resultado incrível pro cabelo. Por último, nós temos o Botox da Roveli Profissional. Ali é a progressiva deles, lembra? Que é o Botox. Esse daqui é o selador dos fios. É o BB Tox Keratin. Ele tem óleo de abacate, queratina hidrolisada e proteína do trigo. Tem alto poder de nutrição e hidratação devido com ter vitamina A, B1, B2, vitamina C, vitamina D e aminoácidos. Ele dá um liso muito bonito. Essas químicas, seja progressiva, seja Botox, que tem os óleos na composição, o que que acontece? Ele vai dar um liso bonito e bem tratado, sabe? Fica aquele liso que parece natural. Agora nós vamos pra essa parte aqui e depois a parte de baixo. Bom, meninas, eu tenho aqui dois matizadores da Prohal, da linha Procolor. São máscaras que dão o efeito de várias cores. Tem esse aqui que é morena iluminada, caramelo, pra morenas fazer luzes. Tem esse aqui que é o efeito perolado plátino, tá? E eles têm extrato florais e óleo de monói. Tem ação antioxidante, matiza e hidrata intensamente. Fica muito bonito, sem falar que ele deixa o cabelo bem tratado. Não é só um matizador, ele tem um tratamento muito bom no cabelo. Toda loira que usou, gostou. Eu tenho aqui também a progressiva Select One, da Prohal. E ela é maravilhosa. Ela faz uma cristalização capilar. Tem óleo de coco, colágeno hidrolisado, ácido lático. É da Prohal. Tem resenha dela aí, a Select One. É maravilhosa. Inclusive, muitas leitoras usam e amam. Eu tenho também a Select Liss, que foi um lançamento esse ano. É incrível o tratamento e o resultado do Liss, o que ela dá. Tem a tecnologia exclusiva, Bill Restore. É uma cristalização capilar e um realinhamento térmico, tá? É muito bom, achei maravilhoso. Confere a resenha no canal dela. Aqui eu tenho a progressiva America Design. Essa progressiva, lembram que eu mostrei lá nos outros produtos? Eu mostrei pra vocês o tratamento pós-química dela? Essa progressiva aqui que eu tenho, ela já é mais antiga, tá? Só que como é um litro, dura bastante. E como eu uso várias outras, eu não uso só ela, ela rende muito. E depois que eu tive essa progressiva, ela já foi reformulada. Então, agora, a nova America Design, ela... Dizem que ela sai fumaça e arde o olho. Essa daqui, ela não acontece isso, porque ela foi uma das primeiras lançadas, tá? Essa daqui, ela tem o Biotique Premium 8, manteiga de murumuru e o extrato nobre de buriti. O Step 1 e o Step 2. E aquele lá é o tratamento, que vem no sachêzinho. Então, gente, essa daqui, ela não tem a fumaça tóxica. Agora, depois que ela foi reformulada, muitas leitoras me falaram que ela mudou. Agora, ela tem, sim, fumaça tóxica, tá? Só pra deixar bem claro aí. Eu tenho também a progressiva no chuveiro. Essa daqui é da Labela Lays. Ela não é uma progressiva, é bem similar àquela máscara progressiva caseira, que eu mostrei ali também. Ela não tem a formol, ela não é um alisamento. Ela é só um tratamento que realinha os fios. Por fim, nessa parte, eu tenho aqui a oxigenada da Rovelle Profissional. Lembra que nós temos o Botox deles e também a progressiva lá em cima, de queratina? É muito bom, eu usei junto com o pó descolorante, o Botox é esse aqui. O pó descolorante deles é esse. Eu usei junto com ele e o resultado foi muito bom. Abre sem estragar, sem danificar o cabelo. Aqui eu tenho o shampoo Max Repair. Ele tem colágeno hidrolisado, ácido lático e óleo de macadâmia. Nutre, hidrata, fortalece os fios. Esse daqui é da Rovelle Profissional. Também é dessa mesma progressiva. E por último, tem um pouquinho de produto aqui embaixo, que eu vou mostrar pra vocês. É coisa pouca mesmo, ó. Tem esse creme de pentear aqui da Colene, que eu uso na minha filha, cacheada, e dá muito certo. Tem um creme depilatório que eu uso e eu amo muito. Ele é bem baratinho, esse aqui, ó. Tem a Loivera, é da Depilsam. E ele é pra pele sensível. Ele é muito bom, ele é só pra tirar o busto, tá? Aqui eu tenho um protetor de 40, com uma luva de silicone pras mãos. E estamos acabando. Aqui eu tenho o creme de pele da Scala, que eu achei bem legal, comprei pra testar. Eu gostei. É bacana. É 100% vegano. Tem colágeno vegetal. Então eu achei... Eu fiquei curiosa pra testar e até que eu gostei. Tem esse creme de pentear aqui de chocolate, que eu uso na minha filha. E é muito bom. Mas toda essa linha de chocolate se dá com o cabelo quimicamente tratado, como o meu também, tá? E eu uso o creme de pentear na minha filha, porque no meu cabelo eu não uso creme de pentear. Eu uso o Livin, tá? Com proteção térmica. Tem esse importado aqui, da L'Oreal, que é o... Absolute Repair Cortex Lipidium. Ele é o condicionador, tá? O meu shampoo dele acabou. É muito maravilhoso. Tem o condicionador gemada com leite de coco. Esse daqui é da... Gota Dourada, tá? É muito bom também. É liberado. E tem o condicionador da Bio Extratos. Foi o único que sobrou. Tinha todo o kit de óleo de coco de humectação, liberado a low pool, livre de parabéns. E, gente, nossa, é maravilhoso. Shampoo, condicionador e máscara é incrível. Eu super recomendo pra vocês. Pra cabelo ressecado é o que tem de melhor. Esse daqui é um BB Cream 10 em 1. Um Livin pra cabelo danificado da Decastro Profissional. Gente, então... Ai, é isso. Nossa, esse vídeo eu cansei de falar. Mas, enfim, esses são os meus produtos de cabelo. Espero ter matado a curiosidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês me pedem muito também o tour pela penteadeira. Minha penteadeira é aquela ali, ó. Só que eu vou tá trocando ela porque eu tô finalizando o acabamento aqui da parte de cima da minha casa. E lá vai ser o meu estudo de gravação. Então, eu vou trocar ela. Essa aí vai ficar pra minha filha. Então, eu vou deixar pra fazer esse tour depois que eu já tiver com a penteadeira nova. Porque é melhor. Porque eu não quero fazer dois tours. Tá? Então, eu vou fazer só um. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Deu muito trabalho pra gravar. Comenta aqui embaixo pra mim se você usa algum desses produtos que eu já mostrei aqui. Ou se você já usou. Me fala aí o que você achou. Deixa a sua experiência pra gente trocar as experiências aí, tá bom? Mas, enfim, é um prazer sempre gravar pra vocês. Queria matar a curiosidade de algumas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.